E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Place, vamos continuar aqui com o Far Cry Primal, vamos continuar aqui da visão das Feras, a gente tem que encontrar o Kia, então vamos lá. Feras não tem medo de mim. Quem é o guia? Aqui? Eita! Caraca, mano, estamos burrando, que maluquice, mano, a droga que o cara deu para a gente é das boas mesmo, hein? Olha! Que louco! Vixi, estamos voando embaixo d'água agora, sangue batizado total do Tensai, hein? Xamã maluco, olha o cachoeiro, olha! Siga o guia! Cara, eu não sei nem onde ele está! Olha ali a corujinha ali, olha! Doideira, hein? Doideira total! Vai, mano, para de voar, mano, espera aí! Diz! Quarta, vamos voar de novo então! Olha ali, xaropi! Será que isso aqui é tudo para aprender a dominar uma fera? O Xamã está ensinando a gente Ele falou que a gente é espírito forte Nossa, olha que boa de animal Eita Pedaços de terra as mudanças Realmente a droga foi forte Continuar seguindo o guia Olha só as peras Amigo, tudo amigo em ursinho Tomar Deu certo? Visão das feras concluída Daí sim Então a gente ganhou uma coruja Era bem a fera que eu queria Mas beleza, beleza Uma corujinha É meus olhos no céu Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Esse maluco Puma um forte Se a gente tá aqui, vamos roubar tudo que esse cara tem, né? Missão adicionada ao menu mapa, mestre das feras Beleza cara, como é que sai daqui agora? Vambora É que você me levou pra bem fundo da sua caverna hein Beleza, pelo menos você tem umas paradas aqui pra nós Vamos sair fora aqui da sua caverna Beleza Você pode, opa Os caras estão ali de novo Você pode agora apertar pra cima para chamar sua corujo Oh Olha que legal Beleza Vamos matar aqueles caras ali E se eu não me engano tem aqui no mapa Aqui ó Entre no covil do lobo e dome o lobo branco para lutar ao seu lado Beleza Farei isso Deixa eu só matar esses trouxos aqui Vou usar esse aqui, que esse aqui é uma pancada só Ai Ai Nossa, matei os dois juntos Double kill Ai sim hein Pega as coisas mano Que dificuldade Aí Peguei minhas lanças Só uma, cadê a outra? Aí peguei as duas Ó Tem mais uma negocinho aqui ó Mais uma pedra Aí Daí 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 Mais uma Para a próxima recompensa A mais juntos Mais escolha verde Beleza Vamos continuar aqui Vamos domar o nosso lobo então Estou ansioso para ter um lobo Caraca Você vai morrer véi Puta Olha a merda que você fez mano Ih Não queria desprender aqui Vou ter que usar viagem rápido Não 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 Ah Deu certo Esse aqui é amigo? É amigo Então vamos lá domar nosso lobo branco Vamos pegar uma folha vermelha Vamos pegar uma folha vermelha Vamos seguir Ah tá Sai fora seu urso maldito Tô de boa aqui mano Vai embora Ah Ah urso Mais urso Mais urso De novo Puta O urso vai vir atrás de mim O resto da vida agora Filha da mãe Foi embora Deu certo Calma O que é isso aqui? Não Sei lá Bom Vamos seguir Estamos chegando aqui já no local do Do Ah Eu ia matar vocês Será que eu consigo matar uma? Não? Ah Tu viu tudo O que é isso aqui? Mestre das feras Aceitar A coruja Sua coruja marca inimigos Tá bom Corujinha 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 Acho que eu mandei a coruja pro lugar errado né? Aqui Aqui Ah tem três ó Três ou quatro? Tem três Mate os caçadores de lobo Beleza Três ou quatro? Mate os caçadores de lobo O dan Tá bom Vamos chegar O que será que é aquele que tem o Rainho? Vou matar o do Rainho primeiro, é o único diferente Ah que trouxa eles não sabem onde eu tô Dá uma parada de correr? Nossa Nossa Mano Tinho de mira Meu Deus Vamos usar o Takap vai Ah morre Maldito Cara chato Ah Não dá pra pegar os negócios do lobo? Cadê? Tinha um aqui Pra eu matei Nossa eu me pondo fogo de novo Beleza Beleza Agora eu usei a carne para confeccionar iscas Aqui Beleza Siga o rastro de sangue até o covil Ok Farsaria Lash puri Tá bom Nossa olha o tamanho do bicho mano Queria matar esse bicho ai Ah 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 Ouviu o Anca Olha o lobo lá Atraindo e domando feras Confeccione iscas Arremesse a isca Quando o animal estiver comendo Aproximie-se devagar Então X Beleza Não vou comer Davi Vai domar Vai domar Dom Nachmarcom Aaii garoto Você domou o lobo branco Ahh Aí sim hein Dando ordem as feras Você pode mandar sua fera atacar um alvo Ou ir até Esse ponto ai Um local Mire com LT Então aperte RB para dar uma ordem Quando sua fera se ferir Aproxime-se dela e cure com X para dar carne Se ela morrer, dá pra reviver Ok Ai, que bonito, meu lobo Aí sim, lobinho Opa, tem mais uma habilidade Habilidade sempre boa Só tem essa daqui Segura Y para se curar enquanto corre Ah, é bom isso aqui, hein Quando estiver fugindo de um urso Beleza Beleza, aqui Não, 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 não Nada, beleza Vamos folar o lobo Vamos pegar as coisas aqui Tem coisa aqui na caverna, ó Tudo meu agora Tô cheio dessas coisas O que é isso aqui? Opa Pele de macaco Olha, várias peles Beleza, vambora Mate o Zudan Segure LT, aperte RB para mandar sua pele ataca Ai, já vai amantecer de novo Ai, já vai amantecer de novo Vamos na boa aqui, perinha Se vai atacar esse cara aqui, ó Não, burro Aí Matou? Pega, pega, pega Aí sim, hein Mandou bem Menu feras Aperte para a direita Para abrir o menu feras E ver os animais domáveis Posso chamar o dispensar Ok Mestre das feras Sensacional Mais três Mais população Novo especialista Wange Até ensai Viagem rápida Beleza Viagem rápida já mostrou Caraca, mano Eles mataram muito fácil Esses Wange O que que tem ali? Agora eu tenho que voltar aqui Para falar com a Syla Fale com a Syla Beleza E o que que está acontecendo aqui Que está falando para eu ir lá Várias paradas agora, hein Caverna Acho que eu vou dar um pulo aqui E vou fazer a viagem rápida Minha fera vai morrer Cura Pronto, pronto, tá tudo bem Fica triste não Contra dois globos Você não consegue Morre 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 Desgraça Caraca, mano Mas Não, não é para dar carne para ele É para esfolar Que cacete Cacete de agulha Será que você pega? Será, lobinho? Caraca, não é que pegou mesmo Olha Aí sim Vai ser muito útil Para caçar com o lobinho Agora, hein Opa Mata 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 outro Ai, põe fogo no meu lobo, mano Engraçado Cadê o outro? Aqui Tô perto aqui do local? Tô O que tá acontecendo aqui? Não, aqui foi onde eu comecei a missão, mano A gente mandou vir para cá de novo Os bichos correndo Caraca Nossa, tá de brincadeira que vai vir tudo isso para cima de mim Morre Morre Tô, 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 tô Carninha Aí, beleza Que perigo, mano Vou voltar para minha aldeia antes que desista, vai Viagem rápida Vamos falar com a Sayla Isso aqui Vai continuar aqui na história Então agora a gente tem o Tensai e o Xamã E também tem a A Sayla Finalmente a população Habilidades Recursos Participando das tarefas Ajudar o Enja Beleza Tem coisa nova aqui Ah, madeira maciça Preciso disso aqui O que é isso aqui? Não Não, também não quero isso aí Mais nada? Pobreza, hein? Sai lá Olha Olha, tem o Enjas aqui agora A Sayla tá pra cá Antes de falar com você Sayla Eu quero ver o que tem aqui Pedra preta Madeira Folha amarela Beleza E agora Você tá feliz? Construa sua vila Sua vila é um refúgio seguro para os Enja Melhore Ocas para desbloquear habilidades, armas e mais Encontre recursos para Ocas espalhados pela terra de ouros Quando tiver recursos suficientes Vá até a vila e procure pelas Ocas Que podem ser melhoradas Ok Ah, eu posso melhorar aqui a dela Missões Habilitar Habilidades de coletor Receita de comida Itens grátis E experiência pra caramba Beleza Acho que ela ficou feliz, hein? Oca da Sayla Beleza Maravilha Não Pele de mamute Caraca Cadê você, Sayla? Ah, você tá aqui Recursos diários agora estão disponíveis Tem que falar com você de novo? Não, não tem que falar com você E aqui é o que? Ah, minha caverna Habilidade de sobrevivência Melhoria do ar Melhoria do takab Bomba de ferrões Beleza Aê Show Caverna do takar Maravilha Tem depósito Tem mais coisa aqui? Opa, apareceu isso aqui Isso aqui não tinha Cedro do norte Eu quero E tem a do Tensai O Xamã também Será que dá pra Melhorar? Ah, oca do Tensai O Xamã O drogado Mas por que você tá longe, cara? Você não se mistura mesmo, hein? Dá pra melhorar a sua? Vai E aí, Deus Ica? Ah, também dá pra melhorar Que maravilha Dá pra melhorar tudo Aê E aí, garoto Pode fazer drogas novas pra nós Torgas Oca do Tensai melhorada Missões para Tensai o Xamã Ok Pele de leão raro Caraca Madeira de amiei Ardócia Agora eu tenho que falar com a Saila Beleza, pessoal Então demos uma melhorada aí na nossa vila Nas ocas da Saila e do Tensai E também na caverna do Takar E agora a gente tem que falar com a Saila Pra desbloquear uma nova missão da história Então a gente continua daqui no próximo vídeo Valeu, pessoal Espero que vocês tenham gostado aí do Far Cry Primal Não esqueçam de deixar um comentário sobre o jogo Se inscrever no canal e curtir os vídeos Valeu, pessoal Falou